E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui dos caiaqueiros de Fortaleza sobre dicas de caiaque Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como fazer um ajuste no sistema de pega do caiaque Muita gente clama que esse sistema muitas vezes quebra Mas é fácil fazer esse ajuste Então eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente eu desfiz o sistema que estava no meu pra poder mostrar pra vocês E o seguinte O sistema de pega ele consiste no cordão Na alça Provavelmente dito, e um cano de eletroduto Onde a gente vai fazer esse furo Com as duas peças E aí por dentro desse orifício vai passar essas duas pontas E você por dentro, você puxa as duas pontas, dá o nó e aí volta De forma que esse nó feito ele vai fazer um volume aqui E não vai conseguir passar né, de forma tão fácil, tão assim, tão fácil Então é assim, certo? É muito simples Você pode estar reforçando, depois que o nó estiver feito Você pode colocar uma haste de plástico ou de outro material De forma que reforce por dentro né, mas não vem ao caso Vou mostrar pra vocês aqui também como a gente pode estar colocando um mosquitão De forma muito simples De forma que não interfira ou cause um estrago, um estresse maior no material Certo? Vamos lá Primeiro eu vou colocar aqui Um cordão, um cordinho Certo? Essa cordão aqui é 3mm Acho que seja 3mm E aí você passa ela aqui, certo? Eu vou pegar aqui o mosquitão aqui que caiu Vou feitar aqui o tripé da câmera Pronto E o que que acontece? Esse mosquitão aqui, ele serve pra algum ajuste que você quiser fazer Alguma bricolagem Algum... serve de apoio Vai servir de apoio pra algum equipamento Ou corda, ou elástico Ou... Ou algum... Ou algum carretel que você for colocar Alguma roldana Enfim Esse sistema ele serve pra te auxiliar Pronto, vamos lá Depois que eu coloquei aqui o mosquitão Passei aqui as duas pontas da cordinha E essa corda ela vem entre os dois orifícios Lembrando que ele deve apenas passar o... Tem espaço pra passar... Aqui já tem demais, né? Mas creio que seja o suficiente Não vai dar tanto trabalho Então... Coloco o eletroduto dentro do... Essa borracha aqui Aqui já tá... Já tinha feito... O orifício O furo aqui, então Vou só inserir as duas pontas das cordas Da corda Ó, tá... Aqui já dá pra ver que já passou aqui, certo? Você pode tá puxando com uma corda Você pode amarrar ali pra poder puxar Enfim, você pode fazer de diversas formas Ok? Eu vou notacionar aqui pra poder passar Acabem que já dá um certo trabalho, né? Pra passar Pronto, eu consigo ver aqui, ó Pronto, passou Certo? Aqui eu só faço dar um nó Já fica um certo volume Pronto, certo? E aí é só puxar Você vê que aqui já criou uma resistência, né? Já criou uma resistência pra... Não passar Mas enfim, então vamos completar o serviço Pronto, pronto Pronto, já passou Aqui, pronto Certo? Tá aí a alça Feita, fixa, né? O nó já criou um volume Ali E já fica bem difícil pra ele passar ali Então Pra transporte é o suficiente Mais que isso Lembrando que Eu coloquei esse mosquetão aqui pra Um auxílio, né? Se eu quiser colocar Uma rodana Um elástico Pra prender Alguma coisa ou alguém Enfim Já fica útil, né? Sem comprometer o sistema Aqui Entendeu? É isso aí, galera Valeu, mais uma dica aí Dos caraqueiros de Fortaleza Valeu, galera Um abraço Tchau 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 Tchau